Olha aí galera, olha só essa parte aqui, essa parte é inesquecível, fantástica, maravilhosa, cara, meu Deus. A face can tá legal galera, a face can também tá legal. É, olha só galera, cara, cena maravilhosa, cara, aí, tô arrepiado aqui cara, tô arrepiado aqui porque essa cena é marcante cara, marcante, momento épico, caramba. Olha ele aí galera, olha ele aí galera, olha ele aí, caramba cara, olha ele aí, olha o nariz, olha o nariz dele. É, Garnandorf cara, é o famoso Garnandorf aí. Você viu o cavalo branco correndo agora há pouco? Em que direção ele foi, responda-me, ainda vai tentar ainda chantagear nosso querido menino ali ó, é um chato Garnon. Então acha que pode protegê-las de mim? Tem coragem, garoto? Ó, o Link é corajoso, hein cara. Quer um pedaço de mim? É engraçado, gosto de sua atitude. A cara dele, cara. Essa parte é épica, cara. É, mostrou todo o seu poder, hein Garnandorf? Em breve dominarei o mundo. Tá igual o pico e o cérebro. É, querendo conquistar o mundo. Beleza, vamos lá galera. Agora vai se desenrolar tudo aí galera, vai se desenrolar tudo aí. Olha ela aqui ó. Para aí Link, pega essa ocarina aí cara. Desce mais um pouquinho, vai mais um pouquinho mais pra frente. Tem que ir um pouquinho mais pra frente Link. Agora desce aí. Beleza, peguei ali a ocarina. Valeu, é a ocarina do tempo, cara. Esse é o tesouro escondido da família real, que se ela deixou cair. Ela brilha com uma luz mística. Vamos ver aqui galera. Uma cutscene aí agora. Show de bola. Cara, olha a canção. Olha a canção. Olha a zelda aí galera. É, beleza. É, beleza. Vamos lá. Caramba, essa parte aqui é épica. É épica. Épica, épica e épica. Acertei, acertei. Acertei. Acertei de primeira. Eu sou ruim pra memorizar isso aqui, cara. Mas vamos lá. Canção do tempo. É, vambora aqui galera. Parte épica. Parte épica, cara. Épica, épica, épica. Cara, essa parte aí é espetacular. Opa, valeu tio Kiabi. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal aí. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aí. Cara, eu viajo, eu viajo, eu viajo. Tô com aquela arrepiada aqui, cara. Vou jogar o segundo era pequeno, cara. Anos que eu não jogo isso aqui. É, vamos lá, vamos lá. Beleza. Eu gosto de ouvir esse barulhinho aqui também, ó. Show de bola, né galera? Show de bola. Minha barba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, beleza. Link, isso não é? Caraca, lá. Master Sword, cara. A lâmina lendária, cara. A espada mestra. Valeu, vamos lá então. Cara, espetacular. Vai, Link. Vai, Link. Opa, Alexandre e Mark. Beleza. É, estamos aí, meu amigo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Cara, um dos maiores vilões de todos os tempos, né? Podemos dizer assim, né, cara? Valeu, Ganandorf. Valeu, Ganandorf. É, vamos embora aí. Cara, olha a trilha sonora, cara. É, Tio Keab, Link é adulto. É, Tio Keab, Link é adulto. É, Tio Keab, Link é adulto. Cara, eu estou me transportando lá para o ano de 99, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, cara. Estou toda arrepiado aqui. Estou toda arrepiado aqui, cara. E que nostalgia, cara. Que nostalgia. É, Rauru, vai lá. Veras atrás, nós, antigos sábados, construímos o Templo do Tempo para proteger a entrada do sagrado. Câmara dos Sábios, Templo do Templo da Luz. O Templo da Luz, situado no centro do Reino Sagrado, é a última fortaleza que ainda luta contra um poderio de Ganandorf. A espada-merta, destruidor do mal, que você tirou do pedestal do tempo, era a chave final para o Reino Sagrado. Opa, cara. É, top 3 vilões das franquias da Nintendo. Bowser, Ganon e Ridley. Opa, Tiki, jogou esse 2006, cara. Eu tenho esse jogo original, cara. Eu tenho o original que eu comprei na época. Está até um pouquinho desbotado, mas é meu, cara. Eu não vendo por nada. Tenho esse, tenho majoras máximo. comprei em 99, joguei em 99, virei em 99. Depois nunca mais joguei, cara. Nunca mais joguei. É, herói do tempo. Pode retirar do pedestal do tempo. Porém, você era muito jovem para ser o herói do tempo. Opa, Marvelous. Rapaz, vamos ver a hora que eu vou terminar a live aí, valeu? Valeu. Porém, você era muito jovem para ser o herói do tempo. Ah, eu também tenho majoras, Tiki, ah. Eu tenho majoras também aqui, original, cara. É jogo fantástico também, né? É jogo fantástico também. Agora você é o velho o bastante. A hora de você despertar como herói do tempo chegou. Bem, você entendeu o seu destino? Também marcou. Garandóf, o rei dos guerudos e ladrões, usou a paletar no proibido reino sagrado. Ai, ai. Ele obteve a Triforce no tempo da luz e como seu poder tornou-se rei do mal. Seu poder maligno radiou nos tempos de Hyrule e em sete curtos anos ele mudou Hyrule em um mundo monstruoso. Meu poder agora tem pouca influência, mesmo neste reino sagrado. Mas aqui na Câmara dos Sábios ainda há esperança. É, o poder dos sábios vive. Cara, os sábios são outra sacada espreendida desse game, cara. Sacada espreendida. Quando o poder de todos os sábios for despertado. Opa, Helio Alves, beleu! O Láquia dos Sábios conterá todo o poder maligno vazio do reino. Eu, Rauru, sou um dos sábios. Cara, o Minish Cap também é fantástico, Tio Kiado. Fantástico, cara. Que jogo maravilhoso. Outro que eu acho esplêndido aí, espetacular, é o... Aquele que é o desenho, é o The Wind Waker, cara. Também me amarro naquele, me amarro naquele. Eu tenho a versão original para o Nintendo Wii U, que foi refeita, né? Eu tenho. É, Eduardo, o gráfico do Minish Cap é muito... Pô, é bem à frente do seu tempo no Game Boy Advance, cara. Eu acho bem à frente mesmo. Tá aí, galera. Beleza? Você recebeu o medalhão da luz? Rauru, sabe, adiciona poder ao seu. O último Zelda que eu joguei, galera, foi Sky... Skyward Sword. Foi o último Zelda que eu joguei, que é a versão do... Do Nintendo Wii. Skyward Sword foi o último que eu joguei, cara. Cara, olha, olha só. Ai, o Link, olha o Link adulto aí, cara. Link, voltamos ao Templo do Tempo. Mas será que sete anos realmente passaram? Parece que você não poderá usar algumas das armas que achou no passado. Vamos sair daqui. Beleza? Cara, olha quem vai aparecer agora. Olha que outra cena mágica, cara. Não, não fiz nada do Wind Waker ainda não, tio Kiabi. Tô pensando em fazer, cara. Tô pensando em fazer. Caramba, cara. Ai, 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 ai. Cinco tempos. Um na densa floresta. Um nas altas montanhas. Um dentro do vasto lago. Um dentro da casa da morte. E um dentro da deusa da areia. É, junto com o herói do tempo, os despertados lacrarão mal. E a luz da paz voltará ao mundo. Essa é a lenda dos tempos contada pelo meu povo hoje, Sheikah. Eu sou o Sheik, sobrevivente, Sheikah. Ai, vendo você se segurando a mística espada. Olha o link, cara. A espada da mesa realmente parece um lendário herói do tempo. Secreta da lenda, você não tem escolha. Você precisa achar os cinco tempos e acordar os cinco sábios. É, vamos lá. Um sábio está esperando a hora de despertar no tempo da floresta. O sábio é certamente conhecido. O sábio é certamente conhecido. Cara, esse é um dos encontros aí que eu acho estranho. É espetacular, cara. Não vou nem dar spoiler ainda. Vou falar nada logo, galera. Apesar da galera toda saber do jogo aí, mas não vou falar, não. Tem gente aí que não sabe, não. Infelizmente, equipado como você está, não poderá sequer entrar no tempo. Mas se acredita no que eu estou dizendo, vá até a Vila Cacarico. É, o Tio Kiabi. Realmente. This of the Wild não vai rodar, não. A não ser que eu compre a minha placa de captura que eu estou querendo comprar. Compre a versão do Wii U para me rodar aqui, porque eu não comprei.